Scooby-Doo, será que dessa vez o fantasma vai te pegar? Esse fantasma não sabe nada. Pra pegar o Scooby, é só ir ao Bob's e pedir o novo tri-kicks com polenguinho e capo. Chegaram as miniaturas do Scooby-Atleta. São oito miniaturas pra você colecionar. Tem o Scooby no Karatê, no atletismo e até no futebol. É, Scooby, parece que você se livrou do fantasma. Gostoso? É no Bob's. Gostoso?